de Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. 20 instituições participarão do desfile de 7 de setembro em Três Lagoas. A Câmara Municipal aprova parceria público-privada para iluminação pública. Mães vão à Câmara Municipal e cobram melhorias no atendimento para autistas. Rede Estadual apresenta avanço no ensino para os alunos autistas. Esgoto transborda em via pública no bairro Nova Três Lagoas. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto, os destaques do setor policial. Alfredo Neto, quais são os destaques para hoje? Bom dia. Bom dia, Ana. São muitos. Temos de queda de avião, achado de corpo, até vários golpes que foram registrados. Daqui a pouco iremos falar. Três lagoenses aí que tomaram prejuízo na tarde de ontem e vão amargar aí um mês complicado sem o dinheirinho no bolso. Ana, daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Quem chega com o seu destaque agora é o Emerson. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Você já está sabendo da vacina contra a dengue? Você sabe que ela está sendo aplicada aqui em Três Lagoas, mas só em clínicas e laboratórios particulares? Não? Fique ligado que já já eu te trago mais informações. Combinado, Emerson. 6h34. Agora vamos conferir a previsão do tempo. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê que nesta quarta-feira o céu ficará parcialmente nublado. Haverá possibilidade de chuvas isoladas em várias regiões de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima deverá ser de 32. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 32 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 22 e a máxima deverá ser de 32 graus. Inocência tem mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 32. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nesta bela manhã de quarta-feira, véspera de feriado, né Ana? Ô, coisa boa. Ô, Mara, você está com cara de feriadinho já, viu? Antônio Luiz, pessoas preparando aí para viajar muita gente, né? Verdade, verdade, verdade. Ó, a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas é de 23 graus. A sensação térmica está um pouquinho mais baixa, tá? Mas é 23 graus, umidade relativa do ar em 70%, abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas. Nós vemos aí um tempo um pouco nublado, né? O sol despontando, aparecendo nessa bela imagem do Max Silva que mostra aí um amanhecer nessa véspera de feriado bastante nublado, hein Ana? Exatamente. A previsão para esta quarta-feira, então, é de tempo quente com possibilidade de forma isolada para ocorrência de chuvas de intensidade fraca moderada. Em algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul, podem ocorrer tempestades com raios rajadas de vento e eventual queda de granizo. A formação de instabilidade ocorre devido ao aquecimento diurno, passagem de cavados aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, na capital Campo Grande, a mínima será de 22 e a máxima de 31. Em Dourados, 19 pela manhã e no período da tarde, 32 graus. Aqui em Três Lagoas, na região do Bolsão, a mínima será de 21 pela manhã e a máxima que pode chegar, então, aos 32 graus. Tempo bem nublado hoje em Três Lagoas, hein? Tem possibilidade de chuva, inclusive, para Três Lagoas. Pancadas, né? Aquelas pancadas de chuvas isoladas, mas tem possibilidade de chover. A temperatura amanheceu super agradável. Nossa, uma delícia. Nesta quarta-feira, véspera de feriado. Só que a gente sabe que ao longo do dia, o calor reina, viu, Totó? E como tem feito calor, hein? Com certeza, né? Nós estamos numa região aqui que é quente, né? E não vai sofrer. Inclusive, tem uma frente fria que está subindo aí, mas nós não vamos pegar nem uma rebarbinha, né? Nada, não. Só assim, amanhece fresquinho, temperatura agradável, mas daqui a pouquinho, por volta das nove horas, já está insuportável. Já vem estralando uma bonita aí. Dez, onze horas. Calorão, viu, gente? Se prepara que final de semana também vai ser de calorão aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Seis e trinta e oito agora, seis horas e trinta e oito minutos. Nós vamos agora de informações do setor policial. Muitas ocorrências registradas aqui em Três Lagoas, em nossa região. Alfredo Neto trabalhou bastante aí nesta madrugada. A gente já começa falando aí de um avião, gente, que caiu numa plantação. Vamos ao vivo agora, seis e trinta e nove, com Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo essas informações pra gente. Alfredo, muitas ocorrências. E a gente já começa destacando esta aeronave que caiu numa plantação aqui na região. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo, uma ocorrência que chamou a atenção. Porque quando acontece, é grave. E como essa não houve fatalidade, felizmente não houve fatalidade, causou susto na população. Até porque muitos já pensaram que seriam traficantes, alguma coisa relacionada a crime. E vendo um avião passando baixo no distrito da Vestia, em Selvíria, e logo em seguida viaturas da polícia militar entrando na fazenda, onde esse avião fez um pouso forçado, todos ali acabaram ficando apreensivos. Vamos ao noticiário, o que aconteceu. Ana, por volta do meio-dia de ontem, um avião monomotor da marca Philippe, ele acabou sofrendo uma pane mecânica durante o voo e precisou fazer um pouso forçado. O piloto da aeronave, que é instrutor de voo, estava instruindo, ensinando o dono da aeronave como voar, saíram de Ituiutaba, Minas Gerais, com destino Três Lagoas, para fazer um voo-aula. Eles iriam pousar em Três Lagoas, abastecer a aeronave e retornar para Minas Gerais, onde o proprietário da aeronave estava aprendendo a fazer a pilota dessa aeronave, desse avião monomotor. Próximo a Selvíria, a aeronave apresentou falhas. O piloto acabou baixando a velocidade da aeronave para tentar procurar um local seguro para ele poder pousar. Ou conseguir chegar em Três Lagoas e pousar no aeroporto com segurança, o aeroporto Plinio Alarcon. O piloto não conseguiu chegar até Três Lagoas e, após passar o distrito da Vestia, ele encontrou uma plantação de eucalipto que estava em fase inicial. Acreditando ser um local bom para pousar, sem causar acidentes mais graves, O piloto forçou o pouso nesse local, a aeronave acabou batendo com um bico no solo e tendo uma avaria, tanto na hélice como no motor. O piloto não sofreu ferimentos e ficou na aeronave esperando um socorro. Minutos após eles fazerem esse pouso forçado, algumas viaturas da Polícia Militar chegaram no local acionados por moradores da Vestia que assustaram com essa aeronave baixa e também por funcionários de uma empresa de papel e celulose que cuida dessa plantação e viu a aeronave fazendo esse pouso forçado. Dentro da aeronave, nada de ilícito foi encontrado. Não havia drogas nem armas. Não havia registro de roubo ou furto da aeronave e o piloto relatou aos policiais que teriam saído de Minas Gerais para ensinar o proprietário da mesma a pilotá-la até Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e retornar no distrito de Ituiudaba, lá em Minas Gerais. O proprietário da aeronave não esperou socorro. Ele estava um pouco atordoado, disse ao piloto que buscaria por socorro e água e saiu andando a esmos. A polícia militar fez buscas por ele no distrito da Vestia, nas fazendas vizinhas e não encontrou o homem. Desconfiado da ocorrência do que teria acontecido com esse homem, os policiais militares de Selvíria entraram em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais e acionaram o apoio, aonde esses policiais foram até a casa da mãe do piloto e em conversa com o padrasto dele, o homem confirmou que o enteado é proprietário de uma aeronave e estaria fazendo um voo simulado para poder aprender a pilotar com um instrutor contratado e que ele teria saído com destino a Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e não teria mais notícias sobre o enteado. Os policiais civis daquele estado também foram na casa do piloto, aonde não havia ninguém, para poder fazer contato com ele via celular ou algo dessa forma. A polícia procurou até o final do dia por esse homem, mas não o encontrou. Em seguida, o avião foi removido por um caminhão guincho até o pátio da Polícia Civil de Selvíria, aonde foi periciado pela Polícia Científica de Três Lagoas e agora os policiais aguardam um laudo técnico para apontar o que houve com a aeronave, se havia alguma coisa de errado e também tentar encontrar esse proprietário da aeronave para explicar o porquê ele foi embora depois dessa aeronave cair, deixando o piloto contratado para o instruir como pilotar a aeronave, simplesmente no meio do nada. Um fato bastante estranho que chamou a atenção aí, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. É uma história bem complicada e precisa ser verificada a questão também se esse proprietário teria autorização para pilotar uma aeronave como essa, enfim, tem um piloto, mas se ele teria autorização, enfim. Tem que ser verificada uma série de situações porque não é normal, não é comum a pessoa sair e não dá explicação nenhuma, né? É, o que a gente conseguiu entender pelo depoimento do piloto da aeronave é que o dono da aeronave não tem a brevê, não tem autorização. Ele comprou a aeronave e estaria fazendo aulas para poder tirar essa permissão. E esse piloto que acabou conseguindo fazer o pouso forçado sem causar um acidente mais grave teria sido contratado para o instruí-lo. Ele, além de piloto, é instrutor também e faz serviços, como podemos dizer, de forma pessoal para cada pessoa que tem uma aeronave de forma individual. E ele teria sido contratado pelo dono da aeronave. Agora, o que chamou a atenção é que, geralmente, os aviões usados para tráfico de drogas, eles ou acabam abatidos ou acabam fazendo postos forçados no sentido oposto. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais ou Goiás. Como esse estava vindo, a polícia acabou ficando em alerta pelo motivo do dono da aeronave não ficar no local ou não atender as ligações, sumir. O que causou aí uma certa estranheza, já que se ele tivesse desmaiado, passado mal, ele teria sido encontrado nas fazendas vizinhas. Como ele não foi encontrado, a polícia suspeita que ele pegou uma carona, sentido Três Lagoas ou Ilha Solteira, e assim ele retornou para casa em Minas Gerais. A polícia agora quer saber o porquê ele não ficou, se realmente ele viria até Três Lagoas só para reabastecer a aeronave e voltar para Minas Gerais, para ter certeza se tratava de um voo aula ou não. Porque a situação chamou a atenção e causou estranheza esse proprietário da aeronave fugir e não deixar nenhuma informação, nenhum rastro de onde foi parar, nenhum posto de saúde, nenhuma unidade de saúde médica em Três Lagoas, na Veste, em Selvíria ou Ilha Solteira, onde os policiais conseguiram contatos para poder fazer o levantamento com as informações das características repassadas pelo piloto, Ana. Exatamente, Alfredo, porque é complicado, porque até você falou, ele não tem o brevê, o certo era ele tirar e depois aprender, fazer o contrário, a mesma coisa, motoristas que pegam carro aí, saem dirigindo sem ter habilitação e depois vai para a autoescola. Não, o contrário, primeiro você tem que ir para a autoescola, aprender todas as regras certinhas, ter autorização e depois você ir para as ruas. Nesse caso é a mesma coisa, né? O proprietário deveria procurar essas escolas, ter o brevê tudo certinho e depois, enfim, pilotar a sua aeronave. Agora, fazer o contrário, isso coloca em risco, inclusive, a vida de outras pessoas, desta vez caiu numa área rural, na zona rural, e se cai numa cidade, né? E se afeta, machuca alguma pessoa. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. E a gente tem visto muito isso acontecendo. Muitas quedas de avião, inclusive, a gente já relatou outros casos, pessoas sem experiência pilotando avião, tirando a própria vida, matando a vida de outras pessoas que estão ocupando. Então tem que ficar muito atento a essa questão também, porque tem aumentado muito o número dessas aeronaves, né, Alfredo? Sim, Ana, é uma aeronave, vamos dizer, é claro, não conseguimos comprar uma, mas para quem tem um poder aquisitivo um pouco mais elevado, é uma aeronave barata. Ela é uma aeronave para dois passageiros, ela está avaliada, em média, entre 250 mil a 300 mil reais. Hoje, um carro mediano, não sendo um carro popular, que um carro popular, ele começa a partir de 60 mil, mas um carro mediano hoje, com um pouco das tecnologias exigidas, ele já está custando 150 mil reais. Um carro de luxo, que hoje vemos bastante picapes importadas nas ruas, até de Três Lagoas, custa 300 mil reais, fácil, fácil, fácil. Uma aeronave dessa, usada, e algumas já com alguns sinistros, alguns acidentes nas fichas, são vendidas abaixo do preço, até 100 mil. Muitos pilotos ainda falam que o problema não é o valor da aeronave, mas sim a manutenção, para mantê-la que é cara. Valor de aeroporto, que você paga por pouso e decolagem, o combustível que é caro, manutenção não é igual ao carro, que é uma vez num ano e a pessoa faz, se quiser, o avião ele tem que fazer, é obrigatório, senão ele não consegue decolar ou renovar o registro. E ainda, geralmente, o cara não consegue levar o avião para casa, não tem como guardar em casa, ele tem que alugar, arrendar um hangar para poder guardar esse avião. Não é fácil, não é de graça ele simplesmente deixar no pátio de um aeroporto, paga pela diária. Então, adquirir o avião é até barato, o difícil é manter. E, às vezes, numa negociação, numa venda de um terreno, o rapaz consegue comprar uma aeronave, o empresário consegue comprar, o difícil aí é conseguir manter. Adquirindo, é necessário fazer os caminhos corretos, procurar um aeroclube para fazer as aulas e tirar o brevê, e aí sim contratar esses instrutores que trabalham por conta para poder orientá-los e conseguir pegar um pouco mais de experiência na pilota desses aviões. Exatamente, Alfredo Neto, e claro que a gente segue acompanhando esse caso, mais informações a gente traz a qualquer momento no portal de notícias RCN67, no JP News, ou logo mais no TVC agora. Mas, Alfredo, nós tivemos também, infelizmente, uma morte a esclarecer. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, ontem, no final da tarde, começo da noite, uma mulher acabou recebendo a informação do falecimento do pai da pior forma. Sábado teria sido o último dia que ela fez contato com o pai, um idoso de 78 anos. Esse idoso, que é morador da rua Zacarias Martins, além do bairro Alto da Boa Vista, acabou falecendo dentro da residência, em cima da cama, por sábado e domingo. É o que estima a perícia. A mulher estava sem comunicação com o pai, pediu na tarde de ontem para que o vizinho chamasse o pai ouvesse o que teria acontecido, porque ela não estava conseguindo comunicação, e o vizinho foi até o portão. Ao chegar no portão da residência, o vizinho estranhou um mau cheiro, avisou esta mulher que haveria a possibilidade do pai dela ter falecido dentro da residência e ninguém ter percebido, e pediu para que ela mesmo fosse lá. A polícia militar foi acionada, o SAMU também, e ao entrar no local, os militares da Rádio Patrulha e também os socorristas do SAMU constataram que a vítima já estava em óbito. Aparentemente, a morte ocorreu entre sábado e domingo, tendo aí três dias até quatro de morte, o corpo já estava em avançado estado de putrefação, estava bastante complicado a situação para os familiares, acompanhar o trabalho da polícia. O delegado, o doutor Milani, da terceira delegacia de polícia civil, que estava de plantão ontem na DEPAC, foi chamado até o local para acompanhar o trabalho da polícia militar e também do SAMU, e a polícia científica foi chamada. O perito, Ana, fez o trabalho de recolhimento de dados do local, não haveria sinais de violência no corpo, sinal de arrombamento na casa ou falta de algum material dentro da casa. Mas devido o óbito ter ocorrido há muitos dias, e o corpo já está no avançado estado de putrefação, e não ser possível visualmente eles constatarem ali a razão do óbito, o doutor Milani resolveu por dar prosseguimento na investigação, e o corpo foi removido do local e levado para o IMOL, o Instituto de Medicina Odontológica Legal, aonde será periciado e depois liberado para a família fazer o sepultamento. O laudo deve sair em 30 dias apontando as causas da morte para que a família possa ter aí tranquilidade naquilo que aconteceu com esse idoso. Ele tinha 78 anos, era tabagista crônico, tinha problemas cardíacos, tinha alguns outros problemas de comorbidade, como diabetes, sobrepeso, e reclamava direto da pressão alta, e recentemente havia colocado o marcapasso, o que os policiais acreditam que teria causado um mau súbito nesse idoso, devido ao calor, ele ter passado mal e ter ido deitar, acreditando que iria melhorar, vindo a óbito, dormindo. Mas é um caso que a polícia vai conseguir decifrar somente após o laudo sair, depois desse trabalho necroscópico. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo Neto volta trazendo mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 54 minutos, 6 e 54. Bom, e a polícia rodoviária, a polícia militar rodoviária, a gente já está preparada aí para a operação da independência, né? Amanhã é feriado, o batalhão da polícia militar rodoviária inicia hoje, quarta-feira, a partir das 8 horas agora, a operação independência nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. A operação, ela foi antecipada com o intuito de ser reforçada a fiscalização de trânsito e a prevenção a acidentes das rodovias, sendo ao todo empregadas 20 viaturas espalhadas por todo o Estado, com cerca de 90 policiais militares empenhados, objetivando preservar vidas e aumentar a sensação de segurança nas rodovias. Por conta do feriado prolongado, visando suprir aí a demanda de aumento do fluxo de viajantes e turistas durante o período, o policiamento será reforçado em todas as regiões do Estado, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso aos municípios, né? A área com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Ponta Porã, toda essa região. A operação, ela tem previsão de ser encerrada dia 11 de setembro às 7 horas. Além da Polícia Militar Rodoviária Estadual, a PRF também, gente, vai iniciar a Operação Independência, né? Visando também reduzir o número de acidentes, evitar os acidentes, evitar que os acidentes aconteçam e para garantir um pouco mais de segurança para quem está trafegando pelas nossas rodovias. Então, se vai viajar, gente, todo cuidado é pouco, verifique as condições do veículo, não exceda o limite de velocidade, ande com cautela, com prudência, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, é importante para a gente evitar acidentes. 6 horas e 56 minutos agora, 6 e 56, a gente fala agora sobre os autistas de Três Lagoas. Gente, esses alunos, essas crianças, estão enfrentando tantas dificuldades para conseguir um atendimento digno, adequado em Três Lagoas. E ontem, um grupo de mães, de crianças e jovens autistas de Três Lagoas, compareceu à sessão da Câmara Municipal em Três Lagoas para protestar e pedir o apoio dos parlamentares para melhorar o atendimento para esse público aqui no município. Com faixas e cartazes, as mães cobraram serviços considerados essenciais para os autistas de Três Lagoas. Elas relataram as dificuldades que enfrentam para os filhos terem um atendimento digno na cidade. representantes da Associação de Mães de Autistas e outros integrantes reclamaram da falta de diagnóstico, assim como um amplo atendimento escolar e de terapias necessárias para buscar o desenvolvimento dos filhos. Representantes da Associação usaram a tribuna da Câmara para relatarem o sofrimento dessas crianças. Glaucia de Paula falou da decisão das mães comparecerem ao Legislativo. Olha, nós temos buscado melhoria na saúde, na educação e a gente pede respeito. Então, nós temos protocolados vários pedidos nessa casa e também junto com a Prefeitura e não obtivemos retorno. A única forma que encontramos é participar da sessão e mostrar para eles que nós existimos, que nossos filhos existem e que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de socorro. A nossa associação tem mais de 300 famílias. Dentre dessas famílias tem família com quatro crianças autistas sem nenhum tipo de tratamento. E nós buscamos desde o tratamento a criação da clínica escola nos moldes da Berenice Piana que tem em Itaboraí, que é um trabalho de mães autistas junto com o poder público municipal, estadual e federal. Porque o autismo está aí. Ele não escolhe classe social, ele não escolhe nada. Ele bate as nossas portas de uma forma gritante. Então, nós precisamos de ajuda do nosso prefeito, o senhor Ângelo Guerreiro. Nós precisamos de todos os vereadores que foram eleitos por nós. Então, toda semana, se necessário for, nós estaremos aqui. Os nossos filhos têm direito, de acordo com a Lei Federal de 2012 de Berenice Piana, um acompanhante escolar especializado. A Prefeitura nos oferece um estagiário, um estagiário que não conhece o que é o autismo. O que é isso? Se é difícil para nós, mães, que nós tivemos que nos capacitar para cuidar dos nossos filhos, imagina para um estudante do primeiro período de uma faculdade de pedagogia. Precisa realmente que a lei seja cumprida. Porque no Estado do Mato Grosso do Sul, as crianças que ingressam na escola estaduais, elas já têm um atendente especializado, que é o caso do meu filho, que hoje já tem 16 anos. Mas as crianças da escola municipal, não. Então, foi a forma que nós encontramos de nos fazer ser ouvidas, de mostrar que nós existimos. Vereadores informaram que estão trabalhando para a implantação da clínica escola em Três Lagoas e que já existe a possibilidade de criação de policlínicas por meio de emendas parlamentares. Além disso, inúmeros projetos de lei têm sido propostos pelos parlamentares, no sentido do atendimento aos autistas. Para o presidente da Comissão de Saúde, Sanfari Júnior, é salutar a reivindicação das mães. Bom, eu vejo as reivindicações como a manifestação delas, que estão sofrendo um problema, estão trazendo e reforçando. Algumas coisas a gente já sabe que existem e outras elas estão trazendo e reforçando. E nós vamos procurar atender. Tanto que o presidente já nomeou para que a gente assumisse a liderança numa reunião conjunta com elas e as secretárias, para que a gente possa intermediar e ajudar com que busque soluções. O vereador acredita que é possível a instalação de uma clínica escola em Três Lagoas. Eu acredito que sim. Eu acredito porque o orçamento tanto da saúde quanto da educação são passíveis de sofrer mudar, sofrer pequenas alterações. e acredito que um redesenho, uma reorganização possa atenuar esse problema delas. E estamos trabalhando, estamos buscando, o prefeito está constantemente buscando atrás de emenda parlamentar para que possa sair o recurso para fazer a clínica escola. E lembrando que só fazer é um pedaço talvez o mais fácil de tudo isso daí. O mais custoso é o custo mensal. Então, tudo isso está sendo colocado na balança. E ele sempre mostra que às vezes a compreensão não vem tanto, tão fácil e também as soluções não são tão rápidas do poder público. Mas isso é algo que já existe o conhecimento, é sensível isso daí e estão de um modo geral o poder público de Três Lagoas está planejando, vai, deverá sair isso daí. Nós escutamos no início do governo Rido que talvez Três Lagoas seja a primeira cidade do Estado a receber do governo do Estado a clínica escola. É, gente, tomara que tudo isso aconteça, que se busque alternativas, soluções para esses problemas que essas mães, que essas crianças vêm enfrentando em Três Lagoas. Ontem, essas mães fizeram, na verdade, um verdadeiro desabafo, né? Elas aproveitaram o momento para desabafar tudo aquilo que elas têm enfrentado, que elas têm passado de dificuldades para conseguir um atendimento digno para essas crianças, que não é fácil, né, gente? É o que essa mãe disse, né? Se essas mães tiveram que se preparar, buscar conhecimento para lidar com seus filhos nas escolas, é isso que tem que ter também, profissionais capacitados. Não adianta colocar estagiário para acompanhar essas crianças com todo respeito aos estagiários. Estagiário não tem o conhecimento da formação de um profissional. E a gente veio, eu vi até um relato de uma mãe ontem dizendo que tinha um estagiário que ficava correndo atrás do filho dela na escola. E não é isso. Tem que saber lidar, tem todo um preparo. Uma outra mãe disse que uma criança, ela gritava na frente de outras crianças, a professora chegou e disse, me dá um abraço, de um jeito bem firme. A criança foi, abraçou ela e acalmou. Então, por isso que eu digo, tem que ser pessoas preparadas. Adianta colocar estagiários aí nos centros de educação infantil, nas escolas municipais, não vai resolver esse problema dessas crianças. tem que ter gente preparada para lidar com essas crianças. E é isso que essas mães estão cobrando. Na rede estadual houve um avanço, inclusive daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem sobre esse assunto, como que está o atendimento para os autistas na rede estadual, mas a rede municipal ainda tem que melhorar muito, conforme relato dessas mães. não tem profissionais para acompanhar essas crianças. A prefeitura tem contratado alguns estagiários, mas eles não conseguem lidar com essas crianças, não tem conhecimento para isso. Tem que ter toda uma especialização, um treinamento, capacitação para lidar com essas crianças. Tem que conhecer sobre o autismo, senão não é fácil. E a outra questão também é laudo médico que essas mães pedem, que não conseguem, é muito caro, gente, um laudo médico é mais de dois mil reais. Então, a prefeitura precisa também contratar esses profissionais, a Secretaria Municipal de Saúde tem que buscar uma alternativa para ajudar essas mães. São muitas crianças autistas que têm em Três Lagoas, mais de 500 crianças. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão, muitas crianças estão nascendo com algum probleminha, com transtorno espectro autista, e tem que ter todo um acompanhamento, gente. E isso não tem classe social. Qualquer pessoa está sujeita a ter alguém na família com autismo e tem aumentado muito. Então, tem que ter gente capacitada para isso, para atender essas crianças, para ajudar essas crianças no dia a dia. É um sofrimento. A gente viu ontem na câmera lá, gente, como que essas mães sofrem, viu? Como que essas mães sofrem? Então, tem que realmente a Passou da Hora de Três Lagoas ter essa clínica escola, ter um atendimento adequado, ter profissionais adequados para atender essas crianças. Segundo o líder do prefeito, a prefeitura está tentando contratar alguns profissionais, mas tem encontrado dificuldades, mas tem que se buscar alternativa, né, gente? Se não tem profissionais em Três Lagoas, se eles não querem vir para Três Lagoas, como foi relatado, alguns profissionais não querem trabalhar, contrata o serviço de fora, busca serviço em Andradina, Campo Grande, enfim, contrata fora, e aí essas mães vão fazer esses laudos, em busca desses laudos em outros locais, fazer os exames em outros locais, como acontece para outras especialidades. O que não dá é para ficar sem esse atendimento. Uma cidade do porte de Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, com a arrecadação que tem, não ter alguns profissionais, gente, fala sério, a gente sabe que existe realmente dificuldades para se contratar alguns profissionais, não só em Três Lagoas, como no Brasil de um modo geral. Tem algumas especialidades que é muito complicado realmente, mas tem outras que não, precisa-se buscar uma alternativa, e essas mães têm conhecimento para isso, elas são preparadas, são pessoas que buscaram conhecimento, a Nadir Vilalba, por exemplo, é uma pessoa que tem muito conhecimento nesta área, procura fazer reunião com essas mães, buscar entender qual é a reivindicação delas, o que dá para ser feito, alguma coisa tem que ser feita que não dá para essas mães continuarem sofrendo, essas crianças em especial sofrendo, porque não são só os alunos, a família de um modo geral também precisa de ajuda, precisa de apoio. E quando eu falo sobre essa questão de especialidade, não é só para os autistas não, gente, para as pessoas de um modo geral, psicólogo, por exemplo, eu questiono, e há muito tempo a gente tem falado isso aqui, quanto tempo que leva para você conseguir um atendimento com um psicólogo na rede pública? meses, ó, ou se não anos, quantas pessoas eu conheço que querem passar por um psicólogo não consegue vaga, não tem vaga, não tem, e tem muitos psicólogos em Três Lagoas formados, né, tem bastante profissionais, por que que esses profissionais não foram contratados? Por que que não se contrata esses profissionais? então precisa ser melhorado o serviço na área da saúde em Três Lagoas em algumas áreas, algumas especialidades deixa muito a desejar, alguns setores deixa muito a desejar em Três Lagoas na área da saúde, houve avanço sem sombra de dúvidas, melhorou o atendimento na saúde em alguns setores? Com certeza, mas tem outros que ainda está muito falho, tem muito que ser melhorado, tem muito que ser investido ainda no setor da saúde em Três Lagoas, alguma coisa tem que ser feita, eu falei psicólogo, mas tem outras especialidades, para a área de oftalmologia, por exemplo, gente, tem pessoas que estão aguardando, olha, ano, aguardando mais de ano, para passar por um oftalmo não consegue, e pragar uma consulta é caro, gente, tem gente que não tem condições, tem gente que ganha salário mínimo, e aí não encontra esses profissionais, são umas coisas que faz a gente questionar, se não tem Três Lagoas, contrata serviço fora, faz um mutirão, mas alguma coisa tem que ser feita, não dá, gente, para as pessoas ficarem aguardando meses e meses e meses, até ano, para passar por um profissional, por um oftalmo, por um psicólogo, e tantas outras especialidades, cirurgias, por exemplo, as pessoas aguardando para uma cirurgia, para um procedimento, há quanto tempo? E até quando que a gente vai ficar falando sobre isso aqui? Então tem que se buscar alternativas para esses problemas, a gente precisa cobrar realmente a Secretaria de Saúde, porque tem muita coisa deixando a desejar nessa área, gente. 7, 8, eu vou no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre essa questão do autismo e outros assuntos também, a gente tem mais informações do setor policial, temos muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpio Mancini, 3.565. RCN Notícias Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olímpio Mancini, 3.565. Fone 3522, 0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. O Cicobe Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobe Metalcred. R.C.M. Notícias 7 horas e 11 minutos agora. 7 e 11. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora em há pouco eu estava falando sobre essa questão da saúde em Três Lagoas. E olha aqui quantos recadinhos eu estou recebendo através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC sobre esse assunto. A Tâmara Barreta, ela diz Bom dia, Ana Cristina e todos na audiência. Olha, só quem tem um filho autista sofre na pele e não queremos nada. Sim, o que é lei. Que a lei seja cumprida, né? Triste demais não ter o apoio, não ter apoio para essas crianças. Verdade, viu, Tâmara? Obrigada pela audiência. A Isaura Ferreira, ela diz Os pais, na maioria das vezes, o que ganha de salário, dá mal para manter a casa. Como que vão fazer o tratamento tão caro? Temos os autistas, os TDAH, né? Todos precisam de ajuda. A Josimendi, ela diz Bom dia, Ana. Verdade. A minha filha está esperando por uma vaga para psicólogo desde 2018. Eu já até desisti. Gente, tá vendo o que eu falei agora em há pouco do psicólogo? Que é uma demora, uma dificuldade? Tá aqui, ó. A internauta, paciente que não deixa, eu menti do que eu estou falando. Desde 2018, aguardando uma vaga para um psicólogo. Pode isso, gente. Pode isso. A Sandra Lata diz A fila de ressonância está enorme há anos. Pois é. Outra questão também, ressonância. Gente, é caro. São exames caros. São exames que as pessoas não têm condições de pagar. Ou você come, ou você paga o exame. É verdade. Quem ganha um salário, dois salários, ou você come, paga as suas contas, vai pagar esses exames. São caros, gente. Tem que ser oferecido pelo SUS. A Tamara Barreto diz ainda Olha, falta de amor ao próximo, empatia, Três Lagos, exatamente, se arrecada muito bem e poderia fazer muito mais por essas crianças. Uma mãe de autista, só ela sabe o que é sentir na pele e a dor de carregar e ver o desprezo que fazem por essas crianças. Eu imagino, viu, Tamara? Eu não tenho filha, mas eu vi o relato de vocês ontem na Câmara dessas mães. É muito triste. A gente acompanha o dia a dia, o quanto que essas mães sofrem aqui em Três Lagos. Quem mais? Mandou um recadinho pra gente falando também sobre essa questão. A Leonora Marques também na audiência, né, Leonora? O WhatsApp é 3509-7500, tá? Ela tá pedindo o WhatsApp da Cultura e da TVC. 3509-7500. Já já a gente continua interagindo, lendo mais comentários aqui. Fique à vontade, tá, gente? Pode participar, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, 3509-7500. Já já a gente continua falando sobre esse assunto. A gente vai falar do atendimento dos autistas na rede estadual de ensino, porque agora nós vamos de informações do setor policial. Nós vamos agora com o Alfredo Neto a 7 horas e 14 minutos, porque infelizmente os golpes não param de acontecer em Três Lagoas, Alfredo Neto. É gente perdendo dinheiro atrás de dinheiro aqui em Três Lagoas. É golpe em cima de golpe, Alfredo? Ana, infelizmente as vítimas que nos desculpem o trocadilho virou um verdadeiro MMA. É um golpe atrás do outro e infelizmente a gente vê que são golpes facilmente detectáveis. Aquela oportunidade maravilhosa que a pessoa não pode perder de jeito nenhum, só que primeiro precisa dar dinheiro. A outra, um familiar que manda um WhatsApp com um número diferente falando que está com problema de banco e precisa de dinheiro e passando um pix de um desconhecido. É preciso se manter alerta, pesquisa, pede para a pessoa mandar uma mensagem de voz, fazer uma ligação. Fala que está ocupado, estou ocupado o momento, me liga agora, não estou conseguindo digitar para ver se a pessoa mesmo faz uma chamada de vídeo. Se não atendeu, faz uma ligação no número normal porque os larápios estão cada vez mais espertos. Para trabalhar não usam inteligência, mas para aplicar o golpe são ligeiros, Ana. Ana, uma mulher de 37 anos acabou perdendo a salariada, trabalha em uma indústria, perdeu 870 reais após um criminoso utilizar um WhatsApp com a foto do irmão dela, clonar o WhatsApp do irmão dela, mandar mensagens para ela se passando por irmão pedindo dinheiro. Usou aquela desculpinha, estou com um problema no meu aplicativo de banco, preciso fazer um depósito para uma pessoa urgente, você não teria como me emprestar 640 reais, 674 reais? A mulher, não desconfiando que seria um golpe, acabou fazendo esse depósito via Pix para uma conta no nome de uma mulher. Posteriormente, minutos depois, esse golpista voltou a fazer contato pedindo irmã, preciso de mais dinheiro, infelizmente faltou 130 reais. A mulher, achando que era o irmão, acabou depositando mais uma vez o dinheiro, depositou 130 reais, só que acabou caindo na desconfiança. Foi resolver conferir quem era a pessoa que estava recebendo o Pix e viu que era uma pessoa desconhecida, não era amigo da família nem nada. E foi tentar entrar em contato com o irmão, que não respondeu mais e acabou percebendo que havia caído em um golpe. Ela procurou a primeira delegacia de polícia civil, registrou o boletim de ocorrência, mas infelizmente o dinheiro já havia sido transferido e aguarda um posicionamento do banco para ver se esse valor vai ser restornado ou não. Mais de 800 reais perdido. Ontem também, Ana, uma segunda pessoa, uma segunda mulher perdeu 20 mil reais em um golpe. Aqueles que a gente vê nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sendo anunciado por contas estranhas de lucro fácil. Segundo essa vítima de 32 anos, ela foi pesquisar um anúncio que ela teria visto no Instagram de uma oportunidade de investimento. A pessoa depositaria uma parte do valor e em seguida ela resgataria esse valor com um rendimento superior a qualquer outro local possa dar. ela fez contato com esse golpista, ele conseguiu o WhatsApp dela, finalizou com ela a transação, ela fez o depósito de 20 mil em três depósitos, dois via Pix e um em um boleto pago. Depois que ela fez o pagamento, totalizando 20 mil reais, o golpista pediu para ela a senha do Instagram e do Facebook. Aí não, a senha não, ela resolveu cortar a conversa e ir até a delegacia para denunciar acreditando ser um crime. Fez contato com o banco para tentar cancelar a transação e retornar o dinheiro à conta, mas infelizmente o dinheiro já havia sido enviado. Agora vai ter que esperar de novo mais uma pessoa esperar o trabalho do banco, ver o que aconteceu e ver se conseguirá ou não receber esse dinheiro, reaver esse dinheiro. Infelizmente foram aí prejuízos salgados. Uma trabalhadora que precisa ir trabalhar todos os dias para pegar o seu salário no final do mês acabou perdendo mais de 60% do rendimento e uma que acabou perdendo 20 mil reais de uma única vez acreditando estar participando de um grupo de investimento. Já um homem de 49 anos, Ana, acabou fazendo uma compra no valor de 6.700 reais em uma loja na Avenida Clodaldo Garcia e desde então, desde a compra no mês de julho, ele vem tentando receber os produtos que foram pagos à vista e sempre que ele cobra esses produtos que são portas, janelas, materiais de construção, a proprietária da loja acaba dando uma desculpa para ele e desligando o telefone. No mês de agosto, a mulher já não responde mais aos telefonemas e mensagens e sempre que ele vai na loja, um funcionário diz que a patroa está viajando. Acreditando ter sido enganado e com medo que não receba nem os materiais e nem o dinheiro, esse homem foi até a terceira delegacia de polícia civil, registrou um boletim de ocorrência e aguarda que a polícia notifique esta mulher para que seja tomada as providências ou entre em um acordo ou ele receba o dinheiro dele novamente ou receba os materiais a qual ele teria encomendado na situada loja. Caso de Jesus que segue investigados pela polícia, Ana. Eita, que situação é, Alfredo? Que coisa, hein? Eita, nós, hein? Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Hoje já você volta com mais informações, muitas ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto traz mais informações para a gente do setor policial. 7h21 agora, 7h21min. A gente continua falando ainda sobre essa questão do autismo, né, gente? Ontem teve protesto na Câmara Municipal, conforme nós mostramos em reportagem no bloco anterior. As mães cobram melhorias no atendimento da saúde aqui em Três Lagos para essa área, para os autistas, uma clínica escola, o melhor atendimento nas escolas municipais e também nas unidades de saúde, né, gente? Mais atendimento, atendimento digno para essas crianças. E falando no autismo, eu conversei também com a coordenadora regional de educação aqui em Três Lagos, a professora Marisete Bazé. Ela é responsável pelas escolas estaduais aqui em Três Lagos, em toda a nossa região, representante do governo do estado, para saber como que está o atendimento para os autistas nas escolas estaduais aqui de Três Lagos. Vamos acompanhar a entrevista. É quando a mãe procura a escola para fazer uma matrícula e leva o laudo para o diretor nessa matrícula, né, imediatamente o diretor entra em contato com a coordenadoria e nós mandamos dois profissionais especializados, né, que fazem parte lá da coordenadoria, que é o Nuesp, e ele vai estudar esse laudo dessa criança, se ele tem direito a um professor auxiliar, né, e se essa criança está sendo atendida pela rede de saúde, como é a família, a gente faz todo esse estudo e quando tem alguma dificuldade, por exemplo, a criança não está tomando a medicação, vamos dizer assim, que acontece muito, a gente faz uma reunião de rede e faz o atendimento também para a família, quem participa da reunião de rede, conselho tutelar, saúde, assistente social e psicólogo, né, então, realmente, é muito complexo essa situação, tem que ser analisado caso a caso, né, família por família. Pequeno, quando chega na rede estadual, a situação é menos complicada do que na rede municipal, Não, você que se engana, porque nós não temos só o autista, nós temos DM, nós temos várias especialidades, né, e às vezes, crianças que já estão, alunos que já estão no ensino médio e que precisa ir para o trabalho, e que essa mãe, essa família precisa de assistência, A rede estadual dá essa assistência? Dá, dá, nós damos, nós damos toda essa assistência na família, qual é a dificuldade do pai, qual é a dificuldade da família em atender aquela criança, a gente dá toda essa assistência. A gente pode dizer, então, que a rede estadual está preparada para atender os alunos autistas? A gente faz de tudo, né, para atender, de toda a situação, eu quero dizer até assim que não é fácil, né, porque hoje a gente tem um número de autismo que dobrou, de autismo que dobrou, então, veja bem, é muito complexo essa situação. Você sabe quantos tem na rede estadual? Na rede estadual nós temos na média de 160 alunos, então, é muito, né, e município tem muito mais, que nós já se reunimos com município para tratar, para trocar experiência, porque olha, e o nosso prefeito também, ele está muito enganjado em ajudar, em atender essas crianças, né, de fazer alguma coisa para atender, você viu aí que está chamando, está fazendo um processo seletivo e não acha profissional, né, é muito difícil, nós estamos na frente porque a gente fez o processo seletivo e essas pessoas se inscreveram e a gente foi separando que tinha especialidade para trabalhar com as crianças especiais, então, realmente, não é fácil, né? Não mesmo, viu professora, está aí, né, a rede estadual de ensino apresentando um avanço no atendimento para os alunos autistas, né, aqui em Tres Lagos, em contrapartida, a rede estadual, a rede municipal ainda, precisa melhorar, precisa contratar esses profissionais para atender também, para acompanhar esses alunos das escolas, é isso que essas mães têm reivindicado, então, já houve um avanço, conforme a professora Marisette Bazé disse, nas escolas estaduais, mas isso é preciso em todas as redes, né, tanto municipal, estadual, enfim, tem que se oferecer um atendimento digno para essas crianças e esses jovens. 7h25, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini, 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora, um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares, vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital, o evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. RZN Notícias RZN Notícias onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe há 104 anos oferecendo saúde e qualidade para você de Três Lagoas e também da região. Ana? 7h29 agora 7h29min o Detran de Mato Grosso do Sul gente é informa que não haverá atendimento ao público nas agências de todo o estado amanhã quarta-feira e sexta-feira também tá gente devido ao feriado da independência do Brasil e do ponto facultativo. Para quem precisa do serviço da autarquia o órgão ressalta que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu Detran e no aplicativo Detran MS disponível para Android e iOS. Apenas serviços como transferência de veículos emissão de certificado de registro do veículo transferência de CNH e captura de imagem e os exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial. Por fim o atendimento volta ao normal nas agências dos 79 municípios do estado na próxima segunda-feira dia 11 né então as repartições públicas permanecem fechadas na quinta e sexta-feira amanhã feriado nacional sexta-feira ponto facultativo então não tem expediente nas repartições públicas tá gente tanto do município do estado do governo federal amanhã quinta-feira e nem na sexta-feira só segunda-feira então se você tem algo para resolver nas agências né nos órgãos públicos corra porque só até hoje tá a partir de amanhã tudo fechado e só volta ao normal na segunda-feira o comércio de Três Lagoas funciona na sexta-feira normalmente amanhã o comércio fica fechado sexta-feira volta a funcionar sábado também amanhã tem algumas lojas que vão abrir que entraram com pedido no sindicato do comércio varejista mas a grande maioria fica fechada amanhã no feriado da independência sete e trinta e um e por falar em feriado né gente amanhã dia sete de setembro é comemorado a independência do Brasil aqui em Três Lagoas vamos ter o tradicional desfile cívico que vai ter a participação de vinte entidades eu conversei com o diretor de cultura aqui de Três Lagoas o Erickson Plesley que deu mais detalhes de como será o desfile cívico em Três Lagoas Olá Ana a todos os ouvintes do grupo RCN os preparativos já estão em vento em polpa nós já temos aí vinte instituições escritas para se realizar e acontecer o desfile já que é tradicional não só em Três Lagoas mas em demais municípios da federação o desfile de setembro o ano passado foi comemorado bicentenário são duzentos anos o ano passado esse ano duzentos e um anos de independência do Brasil então são vinte instituições que começam com a terceira bateria de artilharia antiaérea que o pessoal denomina-se como exército mas aqui nós temos a artilharia e as outras instituições de segurança pública programas sociais de cunho militar e demais instituições que já se inscreveram que farão aí parte desse desfile que vai ser realizado aqui na área central do NOB na esplanada do NOB com concentração aqui na Galpões Figueiredos e aqui utilizando também a Rosário Congo para dispersão o início a programação Ana Cristina para o desfile na quinta-feira a partir das sete horas a concentração às sete e trinta nós teremos aí o hasteamento do pavilhão nacional com as autoridades máximas aqui do município e também convidados aqui na praça e logo depois em sequência com o início no mais tardar às oito horas o grande desfile aí que sempre é realizado nessa data comemorativa Qual que vai ser a previsão de duração do desfile? A duração aí que nós temos aí como os demais desfiles já realizados é no máximo uma hora de desfile não estendendo mais por conta que o desfile é muito mais de cunho militar Mais rápido do que o desfile da cidade Exatamente por conta que não haverá participação das escolas do município nem as entidades de educacional por ser um desfile mesmo cívico da independência e aí esse tempo é mais reduzido e por isso o tempo não demora tanto estende tanto e a gente conclui que deve demorar até as nove horas da manhã As escolas nunca participam ou só esse ano que não vai participar? Não, eles não têm o costume de participar do desfile cívico porque demanda uma grade tanto também da parte do letivo dia letivo do calendário escolar e aí demanda também dessa questão tanto dos municípios do estado também que vão estar de recesso e vão estar dispensando os alunos aí Ana Ah, certo E qual que vocês acreditam a arquibancada pública estimativa de pessoas que devem prestigiar o desfile? O desfile de 7 de setembro não é tão frequentado quanto o desfile do aniversário da cidade mas nós temos um público nós prevemos aí umas 4 mil pessoas já para o desfile não teremos arquibancada mas o espaço é muito agradável para todos acomodar todo mundo e justamente porque é um desfile muito rápido é somente para a gente comemorar o 7 de setembro que é da independência do Brasil É, então amanhã tem o tradicional desfile cívico-militar em comemoração à independência do Brasil uma data muito importante né o desfile rápido gente uma hora já deve ser concluído aí o desfile é importante que a população prestigie as nossas instituições militares amanhã a partir das 7h30 7h34 gente falando em independência é olha só gente é os apostadores tem até as 17h de sábado para jogar no concurso da Loto Fácil da Independência tá que sorteia neste ano um prêmio estimado sabe em quanto gente 200 milhões de reais é o concurso especial será sorteado dois dias após a data que é celebrada da Independência do Brasil as apostas devem ser feitas em volantes específicos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet por ser um concurso especial a Loto Fácil da Independência não acumula desta forma se houver ganhador com 15 números o prêmio será rateado entre os apostadores que acertarem 14 se não houver na verdade as pessoas que acertarem os 15 números o prêmio então será rateado com quem acertar os 14 e assim por diante na edição do ano passado 79 apostas acertaram as 15 dezenas do prêmio principal e cada uma levou 2 milhões 248 mil 149 reais Antônio Luiz a gente fala assim olha eu vou te falar o ano passado 79 apostas acertaram as 15 dezenas cada um levou 2 milhões 248 mil gente pra mim poderia ratear muito sem problema mesmo num bolão sem problema já pensou se ele ganhar 2 milhões olha só quanto que está o prêmio 200 milhões de reais é o prêmio previsto da Loto Fácil da Independência agora o sorteio sábado eu sei que o título aí é Independência em relação ao 7 de setembro mas vai ser uma Independência pra quem ganhar nossa senhora pelo amor de Deus olha pra mim esses 2 milhões já estavam de bom tamanho nem seus 200 milhões não viu de ratear tranquilamente é dinheiro seria um prêmio muito legal pra mim fazer também um rateio entre minha esposa meus filhos meus netos eu rateava sem problema nenhum entre eles olha 2 milhões dá pra tranquilo 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 gente 200 milhões o prêmio da Loto Fácil da Independência não mas vou fazer um vou fazer sozinha se eu ganhar vou dividir não tá bom olha só gente meu Deus do céu já pensou gente ganhar 200 milhões de reais meu Deus do céu mas olha só por falar em aposta ainda gente um bolão de 14 cotas registrado em Cacilândia aqui em Mato Grosso do Sul faturou a quina de 133 mil reais ofertada no concurso da Mega Sena o sorteio foi realizado ontem no espaço da sorte em São Paulo as dezenas premiadas foram 11 32 35 40 41 e 48 de acordo com o rateio fornecido pela Caixa Econômica Federal a aposta premiada foi registrada no Cassino Loterias no centro da cidade de Cacilândia com a divisão de cota cada apostador deve faturar 9 mil 562 reais outras 5 apostas de Mato Grosso do Sul também faturaram a quina mas com valores menores os sortudos premiados com 66 mil 934 reais registraram suas apostas em Campo Grande Corumbá Dourados em Viema no âmbito nacional o prêmio acumulou a estimativa para o próximo concurso será realizado no sábado é de 85 milhões de reais olha a Mega também acumulada e passeando por aqui no Mato Grosso do Sul que maravilha 85 milhões também a Mega é mais difícil do que a Loto Fácil e o bom da Loto Fácil da Independência é que se não acertar com 15 acerta com 14 13 mas com tantas apostas certamente os 15 sai com os 15 tranquilamente boa sorte para você que vai chegar 7h38 agora 7h38min A gente fala agora ainda da Câmara Municipal gente porque os vereadores aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a delegar por meio de uma parceria público-privada os serviços do sistema de iluminação pública aqui do município Em meio a bate-boque discussões o projeto de lei que autoriza a PPP para o serviço de iluminação pública em Três Lagoas foi aprovado pelos vereadores Foram 14 votos favoráveis e dois contra O objetivo do projeto de autoria do Executivo segundo mensagem enviada à Câmara pelo Prefeito Ângelo Guerreiro é contratar uma concessão administrativa com a empresa que faça operação e manutenção do Parque de Iluminação Pública e também promover a expansão a atuação tecnológica visando aprimorar a eficiência na prestação dos serviços e o uso dos recursos públicos entre estes está a troca de lâmpadas de vapor de sódio de mercúrio por lâmpadas de LED mais eficiente quanto a luminosidade meio ambiente e preço O serviço de iluminação pública em Três Lagoas sempre foi alvo de questionamentos desde a época em que a Electro era responsável pela manutenção da iluminação pública e com o objetivo de melhorar este setor é que a Prefeitura elaborou o projeto e encaminhou para a Câmara para a criação de uma parceria público-privada O vereador Adriano César Rodrigues o Sargento Rodrigues falou da importância deste projeto Esse projeto de lei veio enviado pelo Executivo pedindo autorização para fazer uma parceria público-privada da iluminação pública no município Hoje sabemos que é de responsabilidade do município o prefeito teve essa coragem de tirar da Electro procurou trazer para o município para procurar melhorar Tem uma empresa terceirizada que presta serviço e com certeza através da parceria público-privada o que o prefeito pretende é melhorar a questão da iluminação para o município Então ele pediu uma autorização é claro que nós autorizamos aqui a maioria dos vereadores 14 vereadores inclusive vereadores de oposição entendeu que o projeto é bom e é isso que nós precisamos procurar melhoria para a população iluminação pública é segurança pública Hoje temos essa empresa nós precisamos melhorar a questão de colocar com mais agilidade o braço de iluminação pública a gente sabe que tem poxa que tem seis meses um ano sem colocar o braço de iluminação pública e com essa parceria público-privada você pode ter certeza Ana o prefeito Anjo Guerreiro tem essa sensibilidade e esse entendimento vai melhorar a questão da iluminação para o município Então votamos com tranquilidade autorizando é claro que para fazer uma parceria público-privada tem que ter audiência pública e outros trâmites a ser feito para depois firmar uma parceria público-privada É, este é um outro serviço que precisa ser melhorado em Três Lagoas o serviço de iluminação pública como que tem lâmpadas queimadas nas ruas da cidade pontos escuros essa empresa que presta o serviço atualmente não está dando conta do serviço não viu gente 7h41 agora 7h41min vamos com mais informações do setor policial vamos ao vivo agora com Alfredo Neto 7h41min Alfredo Neto tem mais informações para a gente porque tivemos briga esfaqueamento aqui em Três Lagoas muitas ocorrências hein Alfredo É, Ana infelizmente a pancadaria comeu solta homem com homem mulher com mulher ex com com ex atual batendo na na mulher infelizmente vários módulos de violências foram registrados tivemos um caso onde uma mulher de 49 anos acabou sendo ameaçada pelo ex companheiro de 53 anos que estão separados tem 4 meses mas o homem reluta em sair da casa alguns dias ela acabou sendo ameaçada por ele ao cobrá-lo que ele saísse da casa ele teria ameaçado a mulher dito que iria pegar o chinelo e dar na boca dela a neta desta mulher que vive com ela esta mulher tem a guarda da neta esta jovem de 14 anos acabou tentando intervir e defender a avó disse que isso não era o que ele deveria fazer o homem de 53 anos não intimidado e se achando dono da casa acabou ameaçando o adolescente também disse que era melhor ela calar a boca senão ele quebraria todos os dentes dela a adolescente acabou contando isso para professores e também para um conselheiro tutelar que chamou a avó dessa garota conversou aonde ela relatou que vem sofrendo esta problemática com o ex-marido que ficou casada há 4 anos não deu certo o casamento resolveu se separar mas há 4 meses esse homem não sai da casa e sempre que é cobrado ao seguir a vida e deixar o local ele acaba ficando alterado e ameaçando de agressão a ex-companheira a mulher de 49 anos e a neta foram aconselhadas a procurar a delegacia de atendimento a mulher para registrar o boletim de ocorrência assim foi feito Ana ela foi até a DAM registrou o boletim de ocorrência e agora a delegada doutora Letícia Móveis procura esse homem de 53 anos para intimá-lo para que ele preste depoimento o porquê ele reluta tanto em deixar a casa e deixar esta mulher de 49 anos em paz mas não foi somente esta mulher uma jovem de 17 anos que poderia estar estudando seguindo a vida sendo feliz na casa dos pais já está em um relacionamento com um homem de 26 anos vivendo um verdadeiro martírio ontem Ana ela estava conversando com um avô por celular quando o companheiro de 26 anos incomodado disse que eu não quero que você converse com esse homem e começou a agredir a jovem companheira com socos na cabeça ela tentou correr para o quarto para fugir das agressões aonde foi seguida pelo companheiro que continuou agredindo ela para escapar das agressões conseguiu pegar algumas coisas que estavam no guarda-roupa e jogar contra o autor como ele acabou se distanciando um pouco ela conseguiu ligar para a polícia ao ver que os policiais militares do Copom o centro de operações da polícia militar haviam atendido o telefone 190 e ela passada a gritar pedindo por socorro e informando o endereço ele deixou a residência montou em uma moto e fugiu não ficou para esperar a polícia militar a jovem foi levada pelos militares até a DAM a delegacia de atendimento a mulher aonde ela prestou esclarecimento foi registrado um boletim de ocorrência e agora o caso segue investigado pela delegada Letícia Móveis e Ana tivemos um verdadeiro aranzé uma briga um quebra-pau numa rua ali no bairro Jardim Pacaraí a rua Abraão Matar um homem de 36 anos e um outro desconhecido acabaram discutindo a vítima de 36 anos estava montando em sua moto para sair de uma residência quando foi fechado para uma outra moto o piloto dessa moto acabou discutindo com ele ameaçando ele questionando algo que ele não teria gostado esse homem que foi identificado com o apelido das redes sociais jogou o capacete contra a vítima que se desequilibrou da moto e acabou caindo no chão e ambos partiram para a luta corporal durante essa luta corporal o agressor que teria fechado a vítima sacou um facão tipo peixeira de dentro da camiseta e partiu para cima da vítima que para se salvar entrou em uma casa e tentou fechar o portão acabou sendo lesionado no momento o autor dessa agressão conseguiu introduzir o facão na freça do portão e atingir o peito da vítima que sofreu um corte e assim ele fugiu ao ver que os moradores da casa haviam ligado para a polícia a vítima foi levada para a UPA por populares a polícia militar foi até a residência onde houve a chamada não encontrando vítima e autor ficaram sabendo os policiais que a vítima estaria na UPA sendo atendida e foram até lá para saber o que teria acontecido para os policiais a vítima deu esta versão que não conheceu o autor só apenas de vista e só saberia o apelido de uma rede social e não informou o motivo da discussão que durante ele tentar fechar o portão o autor introduziu essa peixeira na fresta do portão aonde ele foi ferido sofrendo um corte não corre risco de morte o corpo médico disse que o corte havia sido superficial iria receber pontos e posteriormente seria liberado depois de liberado a vítima foi para a terceira delegacia de polícia civil aonde registrou o boletim de ocorrência e o caso segue investigado pela polícia Ana tá certo Alfredo obrigado pela tua participação eita quanta briga hein gente que coisa 7h48 agora 7h48 vamos ao vivo agora para a capital para Campo Grande vamos com a participação do Matheus Adriano direto da CBN Campo Grande oi Matheus bom dia bom dia pra você quais são as informações nesta manhã de quarta-feira bom dia Ana bom dia a toda nossa audiência hoje a notícia é pra você que tá pensando em viajar nesse feriado a polícia militar rodoviária vai começar daqui a pouquinho às 8 da manhã a operação independência nas rodovias estaduais aqui de Mato Grosso do Sul serão 20 viaturas e cerca de 90 policiais espalhados pelo Estado essa operação deve seguir até às 7h da manhã do dia 11 de setembro com a tensão redobrada nas regiões de grande fluxo turístico aqui do Estado como as rodovias que dão acesso a região de Bonito de Ponta Porã e dos distritos de Palmeiras e de Piraputã o foco dessa operação será fiscalizar e combater as principais infrações de trânsito nas rodovias como dirigir sobre o efeito de álcool a ultrapassagem em local proibido e o excesso de velocidade a orientação da Polícia Militar Rodoviária é de que antes de viajar as pessoas confiram as condições dos equipamentos de segurança de seus veículos como freios e farões e que tenham a tensão redobrada durante a viagem para denúncias e informações o contato da PMR é o telefone 198 eu volto com você Ana tá certo Matheus muito obrigada pela tua participação um ótimo dia para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 750 agora a gente fala de esgoto gente porque há oito anos o morador de Três Lagoas tem que conviver com o mau cheiro do esgoto transbordando na rua quem tem as informações para a gente sobre este assunto agora é o Israel Espíndola um problema antigo que está longe de ser resolvido o esgoto transborda e corre pela via pública este problema está na rua professor Antônio Cardoso da Cunha no bairro Nova Três Lagoas quem mora na região até se acostumou com o mau cheiro provocado pelo esgoto que transborda pela via e esse esgoto correndo pela via pública gera transtorno para os moradores Seu Décio Pressanin é um dos moradores que teve que aprender na marra a sentir o odor fortíssimo do esgoto todos os dias ele nos conta quanto tempo já está assim e os motivos porque o esgoto está transbordando dos tubos na prática mesmo uns 5, 6 anos depois que fizeram a Nova Trilagoas 3 que é ao lado aqui acho que não houve interligação de rede então nós estamos sofrendo esse problema aqui porque aqui é final de linha o que a gente percebe O problema aqui na Nova Três Lagoas é uma questão de engenharia a companhia de água e esgoto vem até desentope acontece que esse esgoto acaba poluindo a rede pluvial a tubulação não suporta o fluxo de esgoto e acaba transbordando em outros pontos como este na porta desta residência enquanto gravávamos a reportagem um funcionário da companhia de água e esgoto compareceu no local ele até desentupiu a tubulação mas de acordo com o seu décio logo estará vazando esgoto novamente pela rua todos os dias a Sanuessu vem depois que demora muito mas vem e daqui uns dias de novo porque é final de linha logo enche e acabou e o que não se tem no salvado são as residências ao lado que costumam vazar o esgoto então só não piora mais a situação por causa disso o problema do esgoto vazando é notado em dois pontos da rua professora Antôniel da Cunha Cardoso na esquina da rua Oswaldo Colete e no cruzamento da rua professora Gabriela de Souza ainda de acordo com o morador do bairro este serviço de desentupimento dos tubos só ameniza os problemas por alguns dias e que esses tubos não são suficientes para comportar todo o esgoto produzido na região eu acho penso que seria engenharia é questão de engenharia pois é né gente tem tantos problemas desses pela cidade também esgoto transbordando a céu aberto nas ruas da cidade atenção o Sanessu essa empreiteira aí que foi contratada para fazer esse serviço tem que verificar porque não dá para os moradores conviverem com esse mau cheiro né 7h53 por falar em esgoto mau cheiro vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo tem informações para a gente agora de uma fossa né Alfredo Neto onde que essa fossa está causando problema Olá Ana isso mesmo hoje temos aí o esgoto que problema sim problema não veio para modernizar infelizmente antes dele pessoas faziam fossas sépticas o local é Viela Ivo Pompeu no Jardim Capilé zona sul de Três Lagoas ali perto do Jardim Flamboyant local esse que os moradores estão reclamando devido a uma fossa estar desabando e estar com alguns buracos já amostras e algumas crianças que brincam saem da escola algumas no final da tarde devido local já ser escuro não ter iluminação e a residência não está sendo habitada estar sendo mal sinalizado o buraco algumas crianças já teriam caído nesses buracos que estão abrindo aonde estão cedendo as laterais e também a laje que cobre o teto dessa fossa eu perguntei para uma das pessoas que denunciaram a profundidade dessa fossa eles não conseguiram aferir aí uma média de profundidade mas diz que é profunda não está soterrada e ainda contém água causando um perigo maior para quem cair seca é perigoso quem cair sofrer uma fratura ser soterrado cheia de esgoto ainda é perigoso alguém cair e se afogar uma criança um idoso um animal infelizmente ainda temos vários locais em Translagoas que contém essas fossas sépticas muitas construídas na frente da residência o que facilitava na época a limpeza na época existia aqueles caminhões limpa fossas que iam até as residências sugavam os materiais e depois descartavam no córrego da onça um outro local hoje em desuso muitos desses locais não foram soterrados e com a péssima manutenção ou às vezes nenhuma algumas com essas fortes chuvas que vem ocorrendo acabam sendo assoreadas acabam abrindo brechas e colocando um perigo maior para as pessoas porque já sabemos que tem alguns locais ainda que não contém calçada e outros estão sendo cobertos pelo mato e fossas como essas são verdadeiras armadilhas Ana exatamente obrigada viu Alfredo pela tua participação e a gente vem a gente pede providências aí para esses problemas 7h55 gente a gente fala de saúde agora porque a nova vacina da dengue a Kedenga foi aprovada pela Anvisa em março mas ainda não é disponibilizada pelo SUS para se vacinar é necessário procurar por clínicas particulares mas o preço pode pesar no bolso acompanhe a reportagem do Emerson William a vacina Kedenga pode ser aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos de idade mesmo em quem não tenha contraído a doença o imunizante de combate a dengue foi aprovado no mês de março de 2023 pela Anvisa e o esquema vacinal é de duas doses mas ainda não está disponível pelo SUS em Três Lagoas a pessoa deve desembolsar valores entre 880 e 1.140 reais para obter a vacinação completa a enfermeira Ananda Gonçalves explica o motivo do valor das doses ter o preço elevado ela vem um custo elevado também para a gente então quando a gente faz a compra da vacina ela vem um custo já elevado então a gente precisa repassar para o cliente também mas como são duas doses a gente tenta fazer um preço que caiba um pouco mais no bolso que não fique tão pesado e como ela tem um intervalo de 3 meses dá para a pessoa se planejar um pouquinho mais dentro desses 3 meses para realizar a segunda dose a dengue é uma das principais preocupações quando se trata de saúde pública em Três Lagoas só neste ano mais de 4.500 casos foram confirmados e 6 mortes foram registradas o imunizante tem como principal objetivo proteger a doença e evitar hospitalizações mas até então a procura tem sido baixa a enfermeira Nanda trabalha em uma clínica particular e conta que atualmente a unidade possui uma grande quantidade do imunizante em estoque desde o mês de junho quando a vacina começou a ser aplicada no país poucas pessoas receberam a dose em Três Lagoas quando foi aprovado pela Anvisa teve muita procura para saber mais informações sobre a vacina depois quando foi disponibilizada a comercialização porque teve um período de aprovação pela Anvisa e depois a comercialização teve a procura e também a aplicação dela só que foi um pouquinho mais baixa a aplicação em si de acordo com a Anvisa o imunizante que dengue tem 80% de eficácia em prevenção contra o contágio da dengue e 90% quando se trata de evitar hospitalizações a aplicação é feita em duas doses sendo que a segunda se deve tomar depois de três meses para então completar o esquema vacinal a aplicação é via subcutânea ou seja ela não é como é feita a de gripe que é no músculo ela é feita a gente chama na gordurinha do braço ela é uma vacina bem tranquila ela não apresenta reação tá e ela é feita em duas doses primeira dose depois segunda dose depois de três meses se tomar a primeira e não tomar a segunda dose o que é que acontece como o esquema são duas doses você fazendo a primeira dose e não fazendo a segunda esse esquema fica incompleto e consequentemente o resultado dela não vai ser eficaz como esperado das duas doses então precisa tá fazendo um esquema completo apesar da importância que a vacina tem e da sua segurança em proteger os imunizados contra a dengue o valor de cada dose tem preocupado bastante quem quer se ver livre da doença a falta de informação sobre a vacina e o fato de ela ainda não ser oferecida pelo SUS tem feito com que essa novidade na saúde fique inacessível complicado porque igual em casa nós somos quatro pessoas eu, minha esposa e meus filhos aí já apertaria bastante né pra todo mundo tomar que também só eu tomar também não adianta certo se a vacina ela for disponibilizada pelo SUS o senhor vai estar indo no postinho pra tomar a vacina sim vou é igual da covid também né tá tendo a gente sempre pra tomar tudo certinho é muito caro salário mínimo tá quanto aí não de jeito nenhum não tomaria não vou ter nenhum problema de sair pra ir lá eu já vou lá todos os dias então tomaria sim pelo SUS sim pagar 900 800 reais nos dias de hoje em uma vacina contra dengue de jeito nenhum absurdo de acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde o novo imunizante ainda não tem previsão de chegar ao SUS ou de ser incorporado ao calendário do plano nacional de imunizações nem qual público será contemplado em primeiro momento sete sete não oito horas em ponto né gente oito em ponto olha só pessoal hoje a casa do trabalhador tem muitas vagas disponíveis tá eu recebi o recadinho aqui do Jean Carlos do diretor e ele tá dizendo que são 250 vagas pra hoje tá inclusive tem vagas para caseiro pra quem pretende trabalhar no sítio gente são três vagas a entrevista é feita lá na casa do trabalhador pode procurar o Jean Carlos três vagas para caseiro pra quem pretende trabalhar no sítio total 250 vagas pra hoje hoje a casa do trabalhador funciona normalmente amanhã fechada e sexta-feira também oito e um já estamos chegando ao final do RCN Notícias muito obrigada pela tua participação a gente volta na sexta-feira amanhã é feriado a gente vai descansar um pouquinho sexta-feira a gente volta seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você um ótimo dia e um excelente feriado Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred